Ó o caroto manucura! Cheguei na sala e logo me entristeci Porque as beijas tava tudo em explosão As patinhas explodiram no meu cooler E derramou nosso líquido precioso Pra não beber, resolvi beber assim Porque cerveja é produto muito custoso Comendo com ira gelada cervejinha E descobri tomar no cooler mais gostoso Eu quero tomar no cooler Eu quero tomar no cooler Tinha cerveja de tudo que é modelo Até a água misturou na confusão Bebi cachaça misturada com cerveja E a mistura me deixou, foi mais doidão Tomar no cooler é gostoso e engraçado Tô viciado e gostei da diversão Vou dar no tomar no cooler Eu quero tomar no cooler Comprei um cooler e botei uma gelada Chamei os mano pra curtir esse solzão Logo busquei uma coma divertida Levo a cerveja pra beber com os irmãos Cheguei na sala e logo me entristeci Porque as beijas tava tudo em explosão As patinhas explodiram no meu cooler E derramou nosso líquido precioso Pra não beber, resolvi beber assim Porque cerveja é produto muito custoso Comendo com ira gelada cervejinha E descobri tomar no cooler é mais gostoso Eu quero tomar no cooler Eu quero tomar no cooler Tinha cerveja de tudo que é modelo Até a água misturou na confusão Bebi cachaça misturada com cerveja E a mistura me deixou, foi mais doidão Tomar no cooler é gostoso e engraçado Tô viciado e gostei da diversão E o meu plano ficou tudo cancelando Somente dois aceitou o desafio Aí a festa começou a ficar boa Tomar no cooler aumentou foi o meu cio A garotada adorou nossa festança E todo mundo vem correndo atrás do trio Eu quero tomar no cooler 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 Eu quero tomar no cooler